Boa tarde, meninas. Vamos começar a nossa aula 26. Nessa aula nós vamos fazer um detergente clear. Aqui nesse becker tem 100 ml de óleo morno. Vamos adicionar a esse óleo 70 ml de etanol. Agora com a colher vamos misturar um pouco o óleo e o etanol. Vamos acrescentar agora 50 ml de soda líquida 50% aos poucos, com cuidado. Em seguida vamos mexer ainda com a colher um pouco esses elementos. Vamos mexer com a colher até percebermos que mudou a consistência da mistura. Ela vai ficar mais densa, com aparência mais sólida. Aí já podemos usar o mix para fazer a agitação da massa. Nessa agitação que nós vamos fazer utilizando o mixer, vamos colocar uma toalhinha sobre o becker e depois ligar o mixer. Quando nós quisermos verificar se a consistência da mistura já está ideal, desliga o mixer para depois suspender a toalha. Após verificarmos que a consistência já está bem densa, vamos passar a acrescentar duas colheres de sopa de água sanitária e voltar a agitar com o mix utilizando a proteção da toalha. Agora vamos acrescentar com cuidado 500 ml de água fervendo. Vamos agitar essa mistura com o mix até nós percebemos que está bem homogêneo. Nessa etapa vamos acrescentar um litro e meio de água fria ao sabão. Com cuidado, mexendo devagar com o mix para não ocorrer separação do sabão. Quando acrescentarmos água fria, deixar um pouco separado para poder dissolver o bicarbonato nela e aplicar no sabão. Nessa última etapa vamos colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio naquela água fria que nós deixamos separada do um litro e meio. E vamos acrescentar ao nosso sabão e agitar com o mixer. O nosso detergente então está concluído. Vamos aguardar 24 horas para mostrar para vocês a consistência que ele ficou. Bem meninas, esse é o nosso detergente. Após 24 horas da conclusão dele. A cor está ótima, bem como a consistência. Considerando que ele ainda vai tomar mais consistência e vai clarear bem mais. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que façam ela e experimente esse detergente ótimo. Fiquem todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos oriente em todas as coisas. Fiquem 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 todas as coisas. Obrigado.